Polícia Civil recomenda que o assassino do sargento Roger Dias seja internado em unidade psiquiátrica. Renato Rios Neto que trouxe essa informação mais cedo em primeira mão, atualiza esse caso, não é a primeira recomendação do tipo, né Renato? Boa noite. Não, não é a primeira não, né? A primeira foi a pedido da defesa, agora então mais uma mais um capítulo nesta novela do Helbert que matou o sargento Roger Dias e a Itatiai trouxe em primeiríssima mão um documento do Instituto Médico Legal da Polícia Civil que sugere que o Helbert de Souza Fagundes réu pela morte do sargento Dias em janeiro de dois mil e quatro e de dois mil e vinte e quatro, né? Janeiro desse ano no bairro Novarão Reis ou na norte da capital seja internado em uma unidade psiquiátrica. O perito da da corporação da Polícia Civil afirmou que ainda não foi possível concluir o diagnóstico do réu. Essa situação está em aberto. Por isso a a perícia da Polícia Civil pediu que a família de o Helbert também seja entrevistada preferencialmente a tia e a irmã. Porém, até que as conclusões sejam tomadas, né? A Polícia Civil sugere que o réu seja acompanhado devido a complexidade do caso. Segundo a Polícia Civil, o Helbert tem um transtorno mental importante e não está em tratamento, por isso recomenda-se que ele seja internado em unidade psiquiátrica para estabilização do quadro. Atualmente, o assassino do sargento Dias está na penitenciária de segurança máxima, Francisco Sá, no norte de Minas. A Itatiaia vem acompanhando toda essa polêmica, primeiramente, a defesa de Helbert contratou um perito psiquiatra particular, Reu de Lobo, que inclusive fez a perícia de Adélio Bispo, que deu a facada no então candidato a presidente Jair Bolsonaro e esse perito também pediu que o Helbert fosse transferido para o manicômio judiciário. O Ministério Público, através do promotor Francisco Santiago, não se opôs ao pedido da 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 defesa, né? Falou que pelo MP tudo bem ele ser transferido para o manicômio judiciário, mas a justiça não autorizou e afirmou que primeiro teria que ser realizada essa perícia do ML. Então, lembrando, a perícia não está pronta ainda, é uma sugestão da Polícia Civil. Diante dessa sugestão, a defesa tá pedindo mais uma vez a transferência do Helbert da penitenciária Francisco Sá para um hospital psiquiátrico de custódia e aí esse pedido já está nas mãos da justiça, a justiça pode acatar ou não, pode né? Pode dizer que ainda vai esperar o laudo oficial da Polícia Civil. Mais um capítulo polêmico dessa história que envolve a morte do sargento Roger Dias, que foi morto pelo Helbert que estava foragido depois de receber uma saídinha de Natal. Repórter Renato Rios Neto.